Um homem foi preso suspeito de matar a tiros uma pessoa dentro de uma loja na região da 44 aqui em Goiânia. O crime foi em outubro do ano passado. Em outubro do ano passado, o vendedor Wesley Cândido foi assassinado dentro de uma loja na região da 44. A força-tarefa já tinha identificado e efetuado a prisão de outras cinco pessoas envolvidas nesse crime. Foi por uma ação conjunta da Polícia Civil aqui da Homicídios e Batalhão de Rotam que foi possível chegar ao autor de um homicídio que aconteceu na região da 44 aqui em Goiânia em outubro do ano passado. Logo que aconteceu o crime, a gente criou uma força-tarefa, Delegacia de Homicídios com o Batalhão de Rotam, e essa força-tarefa conseguiu identificar todos os seis envolvidos nessa prática criminosa. Além do Rajada que foi preso na semana passada, que é o executor, a gente conseguiu identificar também o mandante, que é um indivíduo que está preso no complexo prisional por outros crimes. Conseguimos identificar também a pessoa que deu fuga ao Rajada no momento do crime, e outras três mulheres que também tiveram participação. Duas delas auxiliando na localização da vítima e repassando para o executor, e a outra que forneceu a arma para o cometimento do crime. A união entre as forças policiais do Estado tem gerado resultados muito positivos, e nesse caso não foi diferente. O capitão Daniel, do Batalhão de Rotam, conta como essa parceria levou à prisão de Danilo Andrade, mais conhecido como Rajada, que foi o autor desse homicídio. Esse criminoso, esse último que foi preso na semana passada, como uma concatenação, uma continuidade dessa primeira operação integrada. Recebemos informações por parte da delegacia de homicídios onde ele estaria homisiado, escondido. Havia contra ele, em desfavor desse criminoso, um mandado de prisão em aberto. Então, a partir dessa ação conjunta, entre a DIH e o Batalhão de Rotam, foi feito o deslocamento até o local onde ele estava e efetuada a prisão do mesmo e o cumprimento do mandado de prisão.